Começa rindo, por quê? Porque ainda tem muito ano pela frente, né, Júlio Cruz? É verdade, minha querida. Um monte de gente falando, o ano acabou, o ano acabou. Não, hoje é dia 3 de novembro e o ano vai até o dia 31 de dezembro. Não é verdade? Exatamente, estamos próximos, dá tempo de fazer bastante coisa, né? É isso, este é o ponto, dá tempo de fazer bastante coisa. O Júlio trouxe uma receita maravilhosa, montou uma mesa incrível, que eu já falei que tem uma Carolina sensacional, o Silvio bem observou a rosquinha. Outro dia ele volta para fazer isso. Hoje ele vai fazer esse rocambole maravilhoso de frango recheado, que é a cara do fim do ano. Não é? Tudo, porque é uma receita simples de fazer, bonita e muito barata. Não tem um impacto visual bem legal? E da maneira como você montou, você vê aqui os detalhes, né? Olha a maneira como ele montou, vou virar. O que temos aqui, batata doce? Batata doce assada e ela está molhadinha com caldo de cana e gengiver. Melado de cana, perdão. A batata doce? É, melado de cana e gengiver. Detalhes, os detalhes que fazem a diferença. Muito simples. Isso que eu ia falar. É frango com batata doce, mas olha o efeito. Exatamente. O frango assado com batata do fim de semana da padaria, nós trouxemos hoje com uma roupagem diferente. Arrasou, Júlio. Mudou um item ou outro, colocou um pouco de criatividade e a gente tem um prato de valor agregado muito maior, porque para comprar é caro. Exatamente. É caro para comprar. E você que já está pensando no seu final de ano, seja para a sua família ou para comercializar, a dica está aí. Mas eu vou te pedir um minutinho de paciência, eu já venho. Combinado. Segunda culinária de hoje é cocada. Mais uma cocada linda para que frango recheado, simples só que não. Tudo é simples. A execução é o que faz a diferença, né, Júlio? É isso mesmo, Regina. É o modo de se fazer e a gente tem que sempre pensar nisso, na minha opinião. Você tem que... Porque assim, o que está dando para comprar hoje? Frango, carne suína. Então, para não ficar sempre a mesma coisa em casa, ou de repente num pequeno negócio que você tem, tem que colocar ingredientes diferentes, técnicas diferentes, que aí você tem um resultado também diferente. Técnica. E a apresentação, né? Bom, vou dar os ingredientes. Júlio Cruz, que é a chefe de cozinha, sugere esse frango recheado, rocambole de frango recheado. E para isso você vai precisar de um frango desossado de mais ou menos 1,8 kg. Uma colher de café de sal. Uma colher de café de pimenta calabresa seca. Uma colher de sopa de manjericão desidratado. Uma colher de sopa de páprica. Uma colher de sopa de vinagre. Duas colheres de sopa de azeite. Raspas de uma laranja. Você também vai fazer um cuscuz, feito com duas xícaras de chá de flocão de milho. Eu falei duas xícaras, né? É, duas xícaras de chá de flocão de milho. Duas colheres de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de azeite. Meia xícara de chá de cenoura em cubinhos. Meia xícara de chá de vagem em cubinhos. Sal e molho de pimenta a gosto. Alguns outros ingredientes também para o recheio. 150 gramas de azeitonas verdes e 250 gramas de queijo prato. A cobertura é feita com 20 fatias de bacon. O mais caro é o que? O bacon, Júlio? O bacon. Mas é pouco, né? Não é muito. Mas a caixinha do bacon, por exemplo, eu peguei numa oferta e paguei 10 reais. Jóia. Uma caixinha, já vem fatiado, super preço legal. Aí ele fez uma batata doce com melado e tal, que a gente não deu a receita, mas ele vai explicar como faz, certo? Certo. Então você pega uma batata doce, vou até aqui pegar de lado. A gente quer saber. Batata doce rosada, porque tem a doce branca, a doce rosada e a doce roxa. Bom, aí você pega a batata, dá uma esfregada, por isso que ela tá até, tá faltando aqui uns pedaços de vermelho, porque você esfrega e lava bem com uma bucha, corta ela em pedaços irregulares, não há problema nenhum, e coloca pra assar junto com o frango. E como ele vai ficar no forno uma hora e meia, mais ou menos... Vai ao mesmo forno? Ao mesmo forno, vai assando. E lá no finalzinho, você pega uma mistura de melado de cana, que foi a sugestão que eu fiz, pega um pedacinho de gengibre, rala, aperta aquele sumo, mistura, coloca e vai pro forno. Fica com um sabor muito interessante, fica diferente. A combinação do bacon torradinho com frango, aquele cuscuz e isso, dá um resultado bem legal. A ideia é essa, é diferença de texturas e de sabores. Aí você consegue um prato complexo com coisa barata, gente. Muito bem, viu? Simples. Simples. Bora? Bora, então vamos lá. Bom, vamos começar então pelo cuscuz, já pelo recheio. Numa panela, ou em uma panela, você vai colocar azeite e manteiga, pra dar uma refogada legal. E ó, panelinha de boa, pra não sapecar. Gente, uma dica muito importante, viu? Eu misturo azeite com a manteiga, porque se ela tiver muito quente a panela, ela já não queima assim de imediato. Na sequência, minha querida Regina, vamos colocar vagem. Vou colocar cenoura vagem, as cenouras estão cruas, viu? Eu só descasquei e fiquei em cubinhos. Em cubinhos pra ficar mais bonitinho dentro do frango, em cubinhos pra cozinhar mais rápido. E eu não queria pré-cozinhar nada. Ó, um pouquinho de molho de pimenta. Agora eu acho que eu já vou colocar azeitona, que também é legal. Azeitona eu costumo lavar depois que eu tiro do vidrinho, pra retirar o excesso de sal. Ah, tá. E aí também piquei. Algumas vezes a gente até quer aquele sal, né, da salbora. Mas especialmente aqui, eu não fiz isso não. E olha, coloca aqui pra refogar. Aumento aqui um pouco o fogo. E aí a gente vai pilotando o fogão, né? É o que a gente faz em casa maravilhosamente bem. Aliás, todo mundo faz em casa, né? Homens, mulheres, crianças a partir de uma certa idade, que não é perigoso, é possível, também é legal de fazer. Agora, veja só. O pulo do gato, isso aqui chama-se cuscuz. E o cuscuz, pros nossos irmãos nordestinos, é esse flocão de milho. O flocão de milho, gente, é um tipo de trituragem do milho. Ele não é nem aquela grossa, né? E nem o pó, que é o fubá. E aí com o flocão você faz o cuscuz, numa cuscuzeira. Mas eventualmente a pessoa em casa pode não ter a cuscuzeira. Eu não tenho. Eu também não. E também eu acho que seria injusto a gente oferecer uma receita onde tivesse que comprar uma cuscuzeira. Ainda que ela tenha um preço bem baratinho. Então, dessa maneira aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Coloca aqui direto, não assustem se fosse uma cuscuzeira. Ela iria cozinhar no vapor do banho-maria. Tá. Aqui eu vou colocar de uma única vez na panela. Aí eu vou misturar tudo. A Ana Mimosa, se não me engano, já trouxe aqui uma cuscuzeira pra gente ver. Ah, então, tá vendo? São duas peças, né? Duas peças, exato. É muito legal. Embaixo ela tem a água só e ele vai cozinhando no vapor. E aí tem que hidratar. O que acontece? Se você fizer isso aqui agora, o que você tem aqui? Uma farofa. Isso não é um cuscuz, é uma farofa. Então você tem a manteiga, os vegetais. Aqui eu fiz uma farofinha legal pra servir com qualquer carne. Show. Só que pra virar o cuscuz precisa estar hidratado. E aí, ó, coloca aqui um pouquinho de nada, um tererê de água. Temperatura ambiente, água, não precisa ser quente. Não precisa. Se for quente vai cozinhar mais rápido, ó. E aí, ó, tá até sequinho o fundo. É só pra hidratar. Então, dessa maneira, eu misturo toda a turminha aqui. Tiro o excesso e aí ela vai hidratar. O que eu faço nesse instante? Fecho a panela, desligo o fogão. Ah, só o vaporzinho. Só o vaporzinho, agora ela vai ficar no vaporzinho. Aquela água vai servir pra hidratar os flocos e eles ficarem macios. E pouquíssimo tempo de fogo, hein? Pouquíssimo tempo, porque aqui, ó, já foi. Rapidinho. O trabalho todo agora é com a panela, o nosso trabalho já acabou. Onde a gente vai partir agora pro tempero do frango e mostrar como é que faz uma desossada, jogo rápido. Quer que eu faça alguma coisa, Julinho? Eu gostaria que você, por favor... Removerse os itens. Toda a sua elegância. Sim, senhor. Obrigado. Bom, aqui ficou o queijo prático. A mussarela cai fora, vai pra lá também. É isso. O que que mais cai fora? A pimenta? Esse aí. Isso. Boa. E a pimenta, hein? Cuidado. Esse aqui também. Ah, não. Esse eu vou usar depois. Tá. Então, vamos lá, gente. Vamos tratar agora do frango. E do frango eu quero falar pra vocês sobre o frango desossado. Então, vamos lá. O que eu vou falar pra vocês agora de preço, gente, tem a ver com o preço atual. O quilo do frango. Um frangão, hein? Quilo do frango, quanto que você paga? 10 reais, aproximadamente, um frango inteiro. O que que é o frango inteiro? É o frango onde vêm os miúdos aqui dentro. Os miúdos você tira, faz um outro preparo ou dispensa, conforme a sua vontade. E aí você tem um frangão. Aqui eu tenho um frango e eu vou começar a mostrar pra vocês como que desossa. A questão do frango desossado é assim, Regina. Eu quero falar de uma maneira, eu tô pensando como que eu vou falar pra não diminuir o trabalho do profissional. Aqui a gente mostra como você faz mais barato. Mas é importante saber que o cara da granja, ele também tem o trabalho dele. Então, quando ele desossa, não é que ele, de uma maneira errada, ele tá cobrando mais caro. É o trabalho do cara. Sem dúvida. Então, o frango assim é 10 reais o quilo. O frango desossado é 30 reais o quilo. Você não quer ter esse trabalho? Ótimo. Vai dar um resultado legal também. Bem, bom, aqui na parte de trás do frango, eu vou aqui só iniciar o trabalho, ó. Você pega uma faca afiada e corta ele aqui, ó. Tá vendo? De fora a fora. De fora a fora. Então, aqui tem o osso principal, pra lá eu passei a faca e aqui, de novo, vou passar a faca, ó. Não chegou no osso ainda, tá só na carninha. Só na carninha. Mas aí, ó, a ponta da faca, não sei se dá pra ouvir, ó. Já peguei o osso, ó. Tá vendo? E aqui, a gente faz mais ou menos como eu faço no açougue lá. A gente vai desossando. Então, você põe o dedo aqui e com uma certa habilidade longe da faca, você vai, ó, cortando. Você vai desossando. Tá vendo, ó? Tô vendo. Sempre a carne, ó, você vai virando a carne aqui do ladinho do osso, ó. E aí, você vai descolando. Tá vendo, gente, ó? Vai descolando. É algo até simples de fazer. Você vem descolando, descolando, até que você retira, essa carne, ela abra e fique exposta a parte do osso. Pedi pra você levantar isso daqui e mostrar pra aquela câmera fazendo, por favor. Agora. Olha ali, olha o que tá aparecendo na TV, tá vendo? Ah. Pra você ter ideia do que eu gostaria de mostrar. Tá vendo, gente, ó? Aí, ó. Você vai descolando do osso. Isso, ó. Vai descolando a carne do peito, da sobrecoxa. Você vai descolando ela aqui, ó, desse osso das costas do peito. Arrasou, Julinho, ó. E aí, vai abrindo ele. Só que eu levo uns 20 minutinhos pra abrir. Por isso que custa mais caro, porque alguém teve esse trabalho lá na granja. Exatamente. Então, é sempre importante... 20 minutos. Você que tem prática, né? Eu ia levar uma hora e meia. Então, uma hora e meia, talvez estragasse aqui no meio do caminho, cortasse a carne. Entendeu, é. Enfim, então, quer comprar pronto, a maioria das granjas e dos mercados tem profissionais habilitados e fazem isso. Bom, vamos partir, então, deixa eu retirar ele aqui, pro frango desossado. Esse você desossou ou comprou pronto? Não, desossei tudo. Eu fiquei desossando domingo, 5 da manhã. Viu? Domingo, 5 da manhã. Domingo? Não, feriado. Foi ontem. É, mas a gente entendeu. Foi ontem. É, ó, desculpa, gente. Não atrapalhei. Foi ontem do feriado, que eu cheguei cedo pra trabalhar e aí eu fiquei desossando ele. Bom, aqui ele tá desossado e eu quero mostrar pra vocês, ó, essa parte do peito. Ó. E aqui, olha como ele fica desossado, ó. Só a carninha. Isso, ó, fica uma manta. Cês tão vendo? E a manta, ela tem essa parte aqui, ó, irregular mesmo, que é onde vai a coxa da sobrecoxa. Mas quando a gente acaba colocando na outra manta do bacon, tudo isso desaparece. Vamos ao tempero. Tem que temperar primeiro, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o vinagre. No vinagre eu vou colocar manjericão desidratado, pimenta calabresa, páprica. E essa receita é uma receita onde não vai nem alho, nem cebola. Eu não tô refogando alho e cebola. Tirei da receita. É uma coisa mais prática, onde você pode fazer uso, por exemplo, dos temperos desidratados. Onde os temperos desidratados, eles vão muito bem na cozinha. Porque, evidentemente, eles são fáceis de utilizar, né? Ó. E aqui a gente raspa a casca da laranja, ó. Pode ser qualquer laranja? Qualquer laranja. É que, claro, pra cá a gente vem e traz uma laranja bonita. Traz o bon... É, que é uma laranja Bahia. Mas você pode... Qualquer laranja. A raspa da laranja, ela tem um cítrico, ó. Um aroma que já vem aqui no estúdio. Já sobe um aroma. Foi. Então você... É uma maneira de você fazer. Quer usar o sumo? Pode usar. Mas a raspa eu recomendo que é muito, muito melhor. Bom. E aí você vem aqui, mistura essa turminha toda. E coloca no frangão, ó. Assim, gente, ó. Comidinha caseira, fácil de fazer, tranquila demais. Bem temperadinha. Bem temperada. E aqui, ó, você pega com as mãos mesmo, ó. Vai virando pra que o tempero todo, o tempero, ele contemple aqui toda a superfície do frango, ó. Tá vendo, ó? E vai na manha. Vai misturando aqui que você teve trabalho pra desossar, então não é a hora de você rasgar o frango. Ô, Júlio, o fato dele estar desossado faz com que ele pegue mais o tempero, eu imagino. Sim, porque, exatamente. É só a carne. Só a carne, porque, ó, aqui em cima é a pele e ele tá com essa cor muito bonita. E aqui dentro, ó, a parte da carne, onde revela o peito. Sim. Pra cá a gente vem mais pra baixo. Acabam, ó, esses pedaços aqui mais escuros, eles acabam sendo os pedaços da sobrecoxa e da coxa, onde você vai desossando tudo. Aí, gente, esses pedacinhos assim, uma coisinha, outra branquinha, eu não retiro, porque é uma gordurinha que tem, que quando a gente compra um frango a sapo, ela já vem. É natural, contribui com o sabor do prato. Tá. E é isso, ó. Tá aqui toda assim e agora eu quero mostrar pra você que eu vou colocar uma... Aqui assim, ó. Deixa eu te mostrar. Você vai pegar uma folha de papel alumínio, folha de papel alumínio, assim, ó. E esse mesmo que eu vou usar, Regina. E aí, gente, você vai pegando aqui umas fatias de bacon. Compre um bacon bom, né? Ó, igual esse nosso aqui, ó. Tá bonito mesmo. Ó, aí você vai... Esse que você pagou 10 reais na promoção, uma bandejinha? É, 10 reais. É porque é por peso, né? Eu dei sorte que eu peguei umas partes mais largas. Bom, você vai colocando aqui um ao lado do outro as fatias de bacon. Leva um tempinho e já tem ali do lado, ó. Vou retirar isso aqui, pra que a gente possa pular esses passos que... Ficou legal, não ficou? Ficou. Ficou, muito caprichado. É. Já eu levo um tempo fazendo essas coisas. Bom... Tudo isso tem que ser computado, pra quem for revender, na hora de você colocar o preço no seu prato, né? Sim, é importante. Quanto tempo pra colocar? Olha, em rotisserie, em padarias, que a maioria das padarias estão especializadas em assados, um frango desse jeito é vendido a 100 reais, 110, 120 a unidade. Do jeito que ele está. Custa quanto? 50. Um pouco menos de 50, depende de onde você comprar o seu produto. E aí, ó, sobre essa manta aqui das fatias de bacon, uma ao lado das outras, eu usei aqui um papel alumínio pra ajudar, pra ajudar a virar depois. Ó, a parte da pele, gente, eu vou colocar virado pra baixo. Em contato com o bacon. Em contato com o bacon, lembrando que seria... Quer dizer, tudo vai ficar em contato com o bacon. É isso. Lembrando que é interessantíssimo você deixar na geladeira de véspera. Bom, tá aqui, ó. O frango temperado? O frango temperado. Tá. Bom, coloca ele aqui, tá bonitão, gatão. Agora a gente vai colocar aquele recheio, que é o cuscuz. Na hora do cuscuz, vamos ver se o cuscuz aqui chegou no jeito, pessoal. E aí eu trabalho com o cuscuz quente ou frio? Tanto faz. Tanto faz, ó. O nosso aqui, ó, só de eu pegar ele, eu tô vendo que ele tá, tá vendo? Ó, soltinho, granuladinho. Ele não chegou no ponto. Não é o ponto adequado ainda pra colocar, porque ele ainda não tá hidratado, os flocos, né? Ainda não tá hidratado. Ele tá macio? Só de olhar, eu já vi que tá. Precisaria colocar mais água ou precisaria de mais tempo? Mais tempo. Mais água não precisa mais tempo. Tá saindo até um vapor interessante. Mas eu tenho aqui do lado, já contando que talvez... Talvez. Não desse. Não desse tempo. E aí eu quero mostrar pra vocês o seguinte, olha. O cuscuz que a gente tem aqui, como que você sabe que ele já... Aliás, virou um cuscuz, ó. Você aperta aqui com as mãos, ó, e vira um bloquinho. Faz de novo, que eu tô vendo pela televisão. Por favor. Vamos lá, de novo, ó. O cuscuz tá aqui, soltinho. Eu pego ele, pra você saber quando tá no ponto, ó. Isso. Aperto, e quando ele virar um bloquinho... Ah, é o ponto. É o ponto, que é o bloquinho característico de cuscuz. Se não, não é cuscuz. Aí eu vou tomar paulada pra caramba da internet, porque realmente, de fato, estaria errado. Mas é isso. Nessa hora, nós vamos colocar aqui um queijo prato. Pode ser o queijo da sua preferência. Queijo prato tava na oferta, tava com pressão. Então é esse que a gente vai. Você colocou os pedaços grandes, né? É, ó, os tarugão aqui, ó, que eu coloquei. Tem que ser bem recheado, porque... Gente, quando for fazer, vamos fazer bem feito. Se é pra família, é um carinho. Se, ó, eu preensei e tô colocando os bloquinhos aqui, ó, tá vendo? Ah, ele vai blocadinho assim. Blocadinho, ó. Se é pra família, é legal que você tá oferecendo coisa boa. E se é pro seu cliente, também é muito bom, porque ele vai voltar, vai perceber o carinho, a atenção. E vai falar, caramba, esse cara é atencioso com a minha família. E tem o boca a boca. O boca a boca, exato, ó. Ó, outro bloquinho aqui, ó. E vai nos bloquinhos, ó, tá vendo? Bloquinho pra tudo que é lado, ó. Aqui tem mais um pouquinho. E é isso, ó. O que a gente faz agora? Com as mãos, eu aperto. Obrigado. Nada. Ó, apertei, certo? Certíssimo. Agora eu preciso bater uma água na mão, gente. Peraí, pra tirar. À vontade. É? Tô indo. À vontade. Quer que eu tire essas coisas ou deixa? É... Por mim? Pode ir. Ó, o tempo que eu demorei pra falar, você já tinha tirado. Tô devagar. Tô devagar. Envelhecer com saúde. Foi muito pedido pela internet, por isso que a gente trouxe o doutor Carlos Reginaldo aqui. Como envelhecer com saúde. Ele é médico pós-graduado em nutrologia. Daqui a pouquinho. Vou pegar aqui uma travessa já pra acomodar a nossa carne. Pronto. Vamos lá, agora é hora de enrolar. Não precisa de barbante. Inicialmente eu pensei, eu vou colocar um barbante, porque ele é muito molinho. Mas o barbante vai atrapalhar. Olha. O barbante aqui vai atrapalhar, porque é muito molinho. O que vai dar estrutura é o papel alumínio, são essas fatias de bacon e uma dica importantíssima, minha gente. Deixa essa manta de bacon na sua geladeira umas duas horas. Porque o bacon, como ele tem uma gordurinha, ele vai ficar mais firme. Ele vai acomodar melhor esse seu frango molinho. Então são duas dicas de geladeira. O frango temperado de véspera. Vai dar um sabor muito mais incrível. E o bacon, depois que fez a... Distribuiu aqui, fez a manta. Geladeira. Geladeira. Pelo menos duas horas, porque a gordurinha vai endurecer, vai ficar rígida. E aí quando você virar, vai facilitar. Não vai ficar todo mundo molengão. Olha como dá trabalho fazer. Mas é algo possível de se fazer, claro. E essa dica que você deu do bacon é fundamental, né? Porque aí a gente faz em casa, fica mole, cai. É, aí vai fatia pra um lado, pro outro, você fala, Jesus, o que que tá acontecendo? É isso, gente. São as pequenas dicas, os macetes que tem aqui na receita, a gente passa pra vocês com o maior carinho, viu? O negócio aqui é passar, não é esconder não, viu? É passar de verdade. Pra você fazer o assado perfeito. Exatamente. Eu pego aqui do papel alumínio e ó, primeira volta aqui ó, primeiro golpe, eu já dou aqui nele, ó. E aí aqui em cima, já dou um golpe no frango aqui, ó. Que aí o cara já não, já não escapa, ó. E eu tô aqui apertando delicadamente, colocando pressão aos poucos. Mas com vigor, porque dá pra ver que tá bem apertadinho. Isso, com vigor, exato, exato. Aí ó, de novo ó, puxei, tá vendo ó? Olha lá como ele já tá. É. Olha como ele já tá. E aí eu venho de novo aqui ó, devagar viu, porque é papel alumínio, minha gente. Dica, não use, opa, obrigado. Não use papel manteiga. Não vai dar certo. Não, porque o papel manteiga ele vai hidratar e vai rasgar. É. E acertando e errando, tá gente? Isso aí eu tô falando que já... Porque já fez e já errou. Já ocorreu. Eu gosto mais de trabalhar com papel manteiga, pra ser sincero. Mas aí calhou de... Aqui tem que ser o alumínio. É, calhou de não virar. Ou então um tapetinho de silicone. Isso. Mas um tapetinho de silicone, eu acho que não calhava aqui, porque as pessoas, nem todo mundo tem. É isso. Aí o que nós vamos fazer aqui, minha gente? Ó. Vamos virar ele, ó. Quer ver? Olha lá. Onde é que ele tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pouquinho. Ó, juntos, hein? Uhum. Ó, trouxe aqui a assadeira, o nosso refratário, que possa ir ao forno. Esse aqui aguenta forno, ó. E coloquei, ó. Ah, foi. Vai com tudo. Vai com tudo, ó. E aí, ó. Opa, junto. Pra não derrubar meu amiguinho ali. E aí você vem aqui, ó. Realmente, com o B e com firminho é mais fácil, viu? Não é? Olha aí. Olha como ele foi acondicionado direitinho. E agora, Regina, ele é... Ainda assim, ele é molinho. Ó, eu venho segurando com as mãos. Estão vendo? Como diz lá em Portugal, Thais Avere. É assim, gente. Eita, que saudade de fazer uma viagem. Ô, meu Deus do céu, hein? Nem me diga. Nem me diga, hein? Uma viagemzinha. Ó, gente, ó. Mas que bonito, hein, gente? Olha que bonito, Júlio. Vira, vira pra gente, pra gente ver em casa. Olha, olha que bonito. Tá vendo? Coisa linda. É isso, ó. Acomodei ele bonitinho. Não precisa de barbante. O barbante, ele iria esmagar cada fatia de bacon e não é interessante. Desse jeito, eu coloquei numa assadeira que vocês viram que ele tá meio que acondicionado aqui. Tá apertadinho. Isso é importante pra ele não abrir e desmanchar. Ah, outra dica, então, hein? Ele fica justinho. Isso, ele fica justinho. Bom, nessa hora você coloca umas batatas em volta e vai ao forno. Eu já tenho um no forno. Quanto tempo de forno? Forno pré-aquecido? Pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uma hora e meia. Se você ver que o bacon tá muito dourado e você dá aquela zoiada lá, né? Espeta aí um pedacinho da faca, viu? Que tá muito úmido dentro. O que você faz? Abaixa o forno e deixa lá mais uns 15, 20 minutos pra enxugar. Aqui que eu colocaria a batata doce. Batata doce agora, Regina. Pelo amor de Deus, ó. Colocaremos já, ó lá. Ó lá, tira aqui as pontinhas. Pá, para pá. Ó. Vai com casca e tudo? Com casca, porque tá muito lavadinha. Nossa, você corta um pra lá, um pra cá? É aqui, ó. Ó lá. Pedaços irregulares, ó. Coloca aqui. Ó lá. Quer ver? Ó, gente, ele vai um pra lá, um pra cá, quer ver? Um cara pra cá, um cara pra cá, um cara pra cá, um cara pra cá. É assim que eu faço quando eu vendo frango assado também, viu? É um irregular, mas é um irregular bonito. É isso, é irregular, mas que tem um jeitinho. Tem, tem um norte. Tem um norte. Pronto. Tem um norte. Daqui vai o forno, tudo vai assar. A batata, quando sai do forno, é a hora que a gente coloca aquele... Aquela mistura que eu te falei de gengibre com melado de cana. Uma das sugestões que fica incrível, no meu modo de pensar, e combina com esse prato. Maravilha. Tá um no forno, hein? Pronto. Quer tirar? Agora, já? Nesse minuto. A menos que você fale na Regina, eu gostaria que limpasse. É por você, de verdade. Regina, eu gostaria que limpasse. Combinado, meu querido. Até daqui a pouco. Ok, fechou. Luizinho, você viu que ele já mandou a sua idade no ar. É, o Valdir já me entregou, grande amigo ele. 80, 80 que ele falou? 80? Ele falou 60, quase aceitou, queridão. 45. Por pouco. Bom, vamos lá tirar a nossa carne. Sim, senhor. Bom, carnona tá no forno. Eu aqui, quando chegou no ponto, fiquei controlando a temperatura. Pode deixar que eu fecho o forno. Obrigado. Ai, que lindo que tá com as batatas. Gostou, 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 gostou? Muito. Gente, é uma evolução, pra não dizer uma revolução, do seu frango com batata do final de semana na padaria. Bom, aqui é assim. Vamos colocar aqui uma colher. Se precisar de ajuda, tô aqui, segurar o refratário. Não, aqui tá meio quente. Eu pego uma luva. Eu tô cuidando de você. Muito obrigada, meu querido. E de mim, que eu vou ficar muito chateado se eu só pecar a sua mão. Olha, gente. É isso, ó. Sai firminho. Sai firminho, vocês viram? Tranquilo. Então, todo aquele frangão molinho, 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 ele sai mais firme depois. E a batata prontinha ali, batata doce. Sim, ó, batata doce tá ali, maravilhosa. Nessa hora, a gente corta e revela pra vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho, pra ficar bem. Quer virar a tábua toda? É. Ah, tá. Seria uma opção. É. Seria uma opção. Vambora, gente, ó. Vamos cortar e mostrar o nosso frango, ó. Eu tô usando uma faca de serra pra ajudar por conta do bacon, ó. E aí você... Tem, ó, esse frango recheado, gostoso. Cozidinho, assadinho, né? Cozidinho, isso é importante, ó. É. Cozidinho. E ele, se vocês perceberem, ele não tá esturbicado assim, todo... Exatamente. Todo queimadão, não. Se você ver, ele tem uma umidade gostosa, tá saindo vaporzinho aí. E tem todos os pedaços do frango, porque é o frango inteiro, né? Sim. Ô, Júlio, precisaria de acompanhamento uma salada de maionese, assim, por exemplo? Eu pensei em trazer uma salada de maionese, eu pensei em trazer. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei, não, eu acho que eu quero pegar nessa de frango com batata mesmo. Não, eu digo em casa. Sim, uma salada de maionese, super válido. Uma salada de maionese. Porque, por exemplo, arroz, tem gente que gosta de tudo com arroz, né? Mas é que aqui você já tem o cuscuz. Já tem o cuscuz pronto, é isso? Ai, gente, olha que lindo. Eu acho que assim, do jeito que tá, e um verdinho... Ui, perdão, perdão, perdão. Olha que coisa linda. Não, mas você tá no caminho. Eu que tô atrasado. Você tá no caminho, ó. Não, eu fui levantar. Tem muita erva aqui. Tá over, ó. Um verdinho aqui, é isso. Essa batata doce tá já com o... Já tá com belado de cana e gengibre. Maravilha. Pedi pra você montar já os três pratos que a gente vai daqui pra mesa. Vamos montar. Mas então, retomando, você acha que isso, se for uma ocasião especial, se bem que hoje em dia todo dia é especial, né? Mas, enfim. Ah. Pode ser arroz branco, pode ser uma salada de maionese. Eu comeria da minha casa com arroz e feijão. Pronto. Arroz, feijão, a batata e esse frango eu comeria facilmente. Maravilha. A gente vai daqui pra mesa. É? Então, vambora. Daqui pra mesa. Tô só esperando. Tô só esperando. Então, arroz, feijão e isso fez a festa. Sim. Aí a mesa, o Júlio fez umas... Eu já comi a Carolina porque estava me chamando e a hora que eu mordi, eu falei, ainda bem que eu comi. E ele fez aquelas roscas grandes com a mesma massa. Sabe como se chama? Samanta. A rosca grande? A rosquinha é a Samanta e a roscona é a Samantona. Tem nome? Eu não sabia. A maior é doce? Tudo doce. Tudo doce? Tudo doce. Frito ou assada? Assada é essa massa, é a massa da bomba de chocolate. Aquela massa, ela se chama patachou. É uma massa super especial. Eu fui numa praia chamada... Ah, não, era patachó. Patachó? É, se chama patachou. Patachou, isso. Acho que três pratos são isso, né? Aí eu vou deixar o Arthur escolher, porque eu acho muito feio eu escolher pros outros. Sério? Cadê o Arthur? Cadê o Arthurzinho? Que camisa linda! Uau! Que camisa linda! Linda esse prato, mulher! Gostou, lindão? Menino! Saudade de você faz tempo que eu não se comunica no palco. Pois é, faz tempo que eu não sento à mesa com você. Verdade, vamos matar a saudade. Ai, unido de ter, né? Porque... Tudo bonito. Ai, vou aqui na pontinha já. Vai! Ah, rapazinho! Nos encontramos na mesa, Arthur. Pode sentar, pegar o seu lugar, porque aqui já tá concluído, né? Júlio. É isso. O que você quer? Eu pego isso. Pronto. E olha, eu sou do time arroz e feijão também, viu? Isso daqui com arroz e feijão não é maravilhoso? Arroz e feijão aqui. Super vai, né? Tô de bom. Super vai. Super, super, super. Essa daqui que é a Samanta? Essa é a Samanta. Eu sabia. É a mesma massa com açúcar cristal, né? Com açúcar cristal. Eu sabia. E aí eu faço elas maiores assim. Faço a Santão No Rê, que são as bolinhas de Carolina sem recheio. Santão... Santão o quê? Santão No Rê. Santão No Rê. Isso. E aí faz um caramelo em volta. É uma massa legal da confeitaria pra gente aprender. Eu vou direto nessa batata doce, porque eu achei o máximo. Precisa puxar algum prato aqui, Trá? Deixa eu ver aqui. Ai, não sei por onde começar, Regina. Eu também fiquei em dúvida. Começo pela batata. Exatamente, comecei pela batata, agora vamos ver o frango. Então vou na batata. Com o cuscuz. Meu Deus. Viu como ele fica hidratado e macio? É um cuscuz. Não dá pra ver. É. E é uma outra maneira de fazer o cuscuz sem a cuscozeira. Na TV não dá pra ver. Vamos esperar o Arthur provar. Não dá pra ver. A minha avó ama fazer cuscuz e a gente ama comer, né? Claro. Não dá pra ver. Na televisão parece que ele tá... Granuladinho seco, como uma farofa. Nossa. Exatamente. É isso. Por isso que é importante aquele tempo de panela, né? Pra ele hidratar, pra ele ficar no ponto adequado. Aí sim a gente falar com categoria. É um cuscuz. Sabe quando faz frango recheado e a farofa fica bem molhadinha? Sim. É a mesma... Lembrança, assim, né? Nesse sentido de uma farofa gostosa. É verdade. Tem a ver. Chega mais ou menos nisso. O prato legal de fazer é simples. É difícil a pessoa que não queira. Agora. E o frango fica molhadinho. O frango fica molhadinho. Fica super. E rende bem, né? Porque o cuscuz fica molhado. Rende. Menino. Rende. Eu vou fazer meu mais... Olha o cuscuz como fica. Tá vendo? Aqui dá pra ver bem que ele não tá... Porque tem o queijo. Que ele não está seco. Ai, meu Deus. Vou fazer o meu mais um pedaço com o garfo bem caprichado. Depois eu ponho o Júlio pra falar porque eu vou te contar uma coisa. Menina, que prato gostoso. Ele tá bonito, mas ele tá mais gostoso ainda do que bonito. Festa. E como todo dia de festa é prato pra você fazer hoje, prato pra você fazer o dia que você quiser. Eu te garanto. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Eba, Regina. Nossa. Obrigado. Que bom que você gostou. Que bom. Boca cheia. Pra comer bastante, né? Pra comer... Pra comer de monte, assim. Não é na elegância, não. Vamos comer até matar a fome mesmo, de verdade. Meu Deus. Vou dar o Instagram do chefejuliocruz, que é arroba chefejuliocruzoficial. Isso mesmo. Tudo junto. Arroba chefejuliocruzoficial. Faz encomenda? Não. Dá aula? Não, também não. Encontra onde, homem? Exatamente. Como que faz? Você me encontra no Instagram, meu barato hoje, gente, é cozinhar e gerar conteúdo pra internet, pra que vocês em casa possam oferecer uma receita pro teu amigo. De repente, você quer mandar uma receita pra sogra, pro namorado, pro amigo, faz pra mim. Aí, manda lá o link, compartilha. É assim que eu... Que eu hoje... O meu papo com a gastronomia tá nesse sentido. Não tá ainda a aula, que eu acho magnífico. Já fiz isso um tempo. Mas agora eu sou gerador de conteúdo. E eu sempre quero receitas assim, quero propor, né, pra vocês receita desse jeito. Receita barata, prática, fácil de fazer, que com pouco dinheiro, você possa ter um resultado de um prato bem gostoso. Doce, salgado, entrada, o que você pensar. Quer alguma coisa diferente, manda aí uma mensagem pra mim. A gente propõe aqui pra produção do programa. Vai que a tua receita dá certo e entra. Ia ser bem legal. E olha, a maneira como a gente mostrou no começo do programa, a maneira como ele montou a apresentação. Ficou lindo. Tá linda. Laranja. A laranja, porque se você olha a laranja, você já sabe que em algum momento a laranja foi na receita. Falei tanto da... Eu vou mostrar. Ah, eu comi. Isso aqui? Eu comi, Arthur. Você comeu? Antes do programa começar, eu não me aguentei. Você comeu? Foi mesmo? Eu nem percebi. Coloca pra mim, fazendo um favor, pra mostrar a massa. Você falou que é a mesma massa? É. E você não vai dar tempo de eu comer agora. Ai, que delícia. Não parece, olhando, né? É a mesma massa, ela é um pouco oca. Quando você quebra ela, ela é oca. Vou quebrar aqui. Você bate o olho e você não fala que é a mesma, não. É. Patachu. Olha o nome. Eu tenho que fazer biquinho. Patachu. Eu tenho que fazer biquinho pra falar. Assada. Assada. E nesse espaço que é criado... Agora, esse tá daqui. É onde você coloca o recheio. Agora, isso daqui. Nossa, eu comi esse recheio de doce de leite. Pelo menos o que eu comi era de doce de leite. Olha isso, gente. Nossa, bem recheado. Pelo amor de Deus, isso. E doce de leite daquele lá que você cozinha a latinha e... Hum, Júlio. Gostou, minha querida. Ah, não parte esse. Vamos partir esse. É, parte esse. Nossa, que delícia isso. Olha. Ih, não vai fermento na massa, hein? É um outro jeito que só o dia que eu fizer eu vou falar como é que é. Ela cresce, evolui, fica... Fica fofa. Fica fofa esses véus. E não vai fermento, não vou contar hoje de jeito nenhum. Que misterioso. Assada. Tudo assado. Parece churros, mas não é. Churros. Não parece que tu usa a carinha? Lembra mesmo. Não tá muito errada que é semelhante. É o caminho dos churros. Ah, eu vou deixar esse caminho. Ela é boa. Essa menina aí eu vou te falar um negócio. Menina. Essa menina sabe tudo. Ah, não. Isso é outra coisa do chefe Júlio Cruz eu já dei. Arroba chefe Júlio Cruz oficial. Com dor no coração eu deixo dois pratos cheios, recheados e bonitos. Mas tem Arthur aí pra fazer às vezes, Arthur? Ô, meu amor, pode deixar. Muito obrigada. Obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, com o Tutu e com vocês. Até breve. Falamos muito em forno, teremos a segunda culinária de hoje, também uma receita.